Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou falar rapidamente sobre esta pequena câmera Sun Mirage ou Mirage Sun, que é tipo uma toy camera, uma câmera daquelas de brinquedo, bem divertidas de utilizarem. Então vamos para mais um vídeo. E bom, como havia mencionado, ela é tipo uma toy camera. Para quem conhece aquela marca Lomography, que tem várias câmeras do tipo de brinquedo, que não tem nada muito automatizado, é simplesmente uma câmera de plástico que você pode colocar o filme, às vezes tem flash, às vezes não. Mas é só a câmera de plástico que você pode sair clicando e dá para fazer fotos muito divertidas. E nesse vídeo aqui, diferentemente dos outros vídeos aqui no canal, onde eu vou dar uma volta com a câmera, dessa vez eu vou mostrar como ela funciona. Então, passando brevemente pelas coisas básicas, ela é uma câmera de 28mm. A abertura, eu não faço muita ideia, mas deve ser, geralmente essas câmeras são 3.5 ou 4.5, média assim, de uma câmera, tipo uma digital com aquelas lentes de zoom. Então ela tem uma abertura mais ou menos por aí, eu não tenho certeza, tentei procurar, mas não achei muitas informações. Ela tem um flash embutido, que vai apenas uma pilha AA, que é colocado aqui. Apenas uma, a parte de menos negativo para cima ou para baixo, fecha. E aqui do lado, liga o flash. Ele faz aquele somzinho bem fininho. E acende aqui atrás. Quando estiver a luzinha verde e acesa, é quando está pronto para clicar e o flash disparar. Agora não vai pegar, mas está vendo que pega a distância focal. Então o flash não vai disparar agora, porque precisa do filme para ela funcionar. Então para a abertura do filme, tem uma alabanquinha aqui do lado, desse lado aqui da câmera. É só abrir, puxando para cima. E para colocar o filme, você empurra. Esperar a moto passar. E para colocar o filme, é só puxar aqui para cima. Coloca o filme de cabeça para baixo, mesmo assim. Esse filme é um filme de testes, então eu uso bastante para testar as câmeras. E ver a funcionalidade delas. Fecha aqui, puxa o filme. Assim. Tenha certeza que dá uma avançada no filme aqui. Só para ter certeza que ela encaixou. Não precisa avançar tanto, mas avançou, encaixou, esticou o filme, pode fechar. E está pronto para começar a tirar fotos. E como a luz está acesa, o flash vai disparar. Avança o filme. Se você quiser tirar foto com o flash de novo, espera a luzinha verde acender. Acendeu. Está pronto para tirar o flash. Caso não queira utilizar o flash, é só deslizar para o lado aqui na frente. E daí a luzinha verde apaga. Então você pode tirar a foto normalmente. Lembrando que a velocidade dessas câmeras também varia entre... Pode ser um 1.40, 1.60 ou até 1.100. Então, geralmente é uma velocidade que é confortável para você não deixar uma foto muito borrada. Então pode ter certeza que é 1.60 para cima para ter uma margem de segurança. Eu também tentei procurar essas informações, porém não consegui achar. Mas deve ser por aí. Então você vai tirando. Vai tirando. Para ter certeza que está indo... É bom verificar que essa parte do... Da alavanca de rebobinar o filme, ela está girando. Isso significa que você carregou corretamente o filme. Está vendo? Está girando aqui, ó. E mais uma vez com o flash. A luzinha verde vai acender. E funciona. Depois que você terminar, aqui vai ter a contagem do número de fotos. Esse filme aqui acho que tem 24. Como é um filme de teste, eu posso abrir. Nunca abra o filme antes. Não faça isso. Mas como é um filme teste, é só para vocês verem. Terminou de tirar as fotos, 36 ou 24. Tem um botãozinho aqui embaixo para você fazer rebobinar o filme. Então aperta aqui embaixo. Levanta a alavanca aqui. E começa a rodar no sentido horário. Vai fazer esse barulhinho mesmo. Para vocês verem como que é lá dentro. Eu vou rebobinando e vai voltando assim o filme. Lembra de carregar sempre até o final. Mas como eu aviso sempre, esse aqui é um video teste. E para tirar o filme, puxa essa alavanca para cima. E tira o filme. Tira o filme. E aqui está. Está pronto para levar para a revisão. E se deliciar com as suas fotos. E fazer o escaneamento. Jogar nas redes sociais. É muito legal a experiência de tirar fotos com o filme. Porque você sempre pensa um pouquinho antes de tirar a foto. E é legal a espera de ver o que você conseguiu com o filme. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Informativo sobre mais uma câmera diferente. Que eu encontrei. E faz parte também da minha coleção. Eu tenho várias câmeras por aqui. Caso você tenha interesse em adquirir alguma câmera. Quem sabe esta ou outras estarão disponíveis no link abaixo aqui na descrição. É só mandar uma mensagem para mim. Que a gente vê o que eu tenho disponível lá. Talvez alguma câmera te interesse. E caso você também se interesse em comprar algum filme. Eu tenho a minha loja da Amazon. Que está aqui na descrição também. Você pode clicar lá. Eu tenho diversos filmes. E você clicando lá. Você ajuda a manter este canal. E é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos aqui no canal. Que eu sempre estou postando conteúdos fotográficos. Principalmente de conteúdo fotográfico de filme. Então muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu.